Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a limpeza desse banheiro usando apenas produtos e esfregando. Nesse banheiro tinha muito pelo, a antiga moradora tinha um pet. Joga esse gel dentro do vaso e deixa de uns minutos. Enquanto isso eu jogo esse casa de banho no vaso todo. Agora eu venho esfregando e retirando a sujeira. Nesse banheiro tinha muito pelo, tinha ração. Leice, por que você não usou aspirador? Gente, eu não tenho aspirador. Eu joguei um pouquinho de água, que eu gosto de tirar o excesso do produto. Agora eu venho secando e retirando os pelinhos que ficou. Eu enxaguava o pano, torcia bem, torcidinho, e vinha retirando esses pelinhos. Agora com o mesmo produto eu vou jogando na parte de baixo e vou fazer o mesmo processo com o paninho. Agora eu jogo limpa vidros, venho com papel toalha esfregando, pra ficar bem limpinho. Agora com o mesmo produto que eu joguei no vaso, eu vou jogando nas paredes, ele tem anticalcário. Eu não jogo água, eu só passo o pano. Água somente dentro do box. Ainda com o mesmo produto eu jogo em toda a pilha. Tiro o excesso do pelo, jogo o produto de novo e esfrego com a buchinha. Na parte de baixo eu faço o mesmo processo, jogo o produto e retiro com o pano. Já na parte do box eu faço a limpeza normal. Jogo o produto, esfrego com a vassoura, esfrego com a buchinha as paredes. Limpei o piso, limpei as gradinhas da janela. Joguei água, porque aí dentro pode jogar água. Limpei o box com o limpo vidro. Joguei um pouquinho ali naquele espelho. E agora eu vou fazer uma decoraçãozinha no papel. Não ficou perfeito, mas eu acho que dá um charme. Se vocês gostaram do vídeo, favorita, curte e comenta. Gente, o chão eu só limpei com esfregona na parte de fora do box. Eu achei que eu tinha gravado, mas eu acabei não gravando. Mas eu amei o resultado, espero que vocês também tenham gostado.